Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Sá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse canal é um espacinho para dicas. A gente conversa de tudo um pouquinho, tá? O vídeo hoje está bem interessante. Vou fazer uma resenha de ácido hialurônico e vitamina C. Se eu fosse você, eu não perdia. Mas olha, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Ative esse sininho do lado da palavra inscrever-se. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E não esquece de curtir se você gostar. Isso é importante para o crescimento do canal. Vamos conversar um pouquinho sobre ácido hialurônico e vitamina C? Gente, eu fiquei muito feliz quando eu recebi na minha casa esse produto. Essa empresa Cixi é uma empresa nova no Brasil. E é uma empresa que eu já sou cliente dela. Sem eles saberem, eu já era cliente. E aí eles me procuraram pedindo que eu experimentasse o produto, que no caso eu já conheci, e pudesse fazer uma resenha a respeito dele. E eu falei, olha, claro, porque eu já conheço o produto, então tem como eu falar daquilo que eu já sei. Eu não gosto de falar mentira para vocês. Eu nunca vou fazer isso aqui, enganar vocês. Meu intuito aqui no canal é de ter uma parceria com os produtos e com vocês. Uma parceria honesta de interação entre a gente e entre os produtos. Mas sempre com honestidade para que você nunca fique prejudicado. Eu vou abrir aqui para vocês verem, olha, dentro dessa embalagem vem dois serums. Um de ácido hialurônico e o outro de vitamina C. Eles são serums e eu quero mostrar para vocês que eles são nessa embalagem pump, tá vendo? Portanto, esse aqui é a vitamina C. E eu vou misturar na minha pele, ó. Ela é bem fluida, bem levinha, parece uma aguinha. Embora ela seja grossinha, a gente vai passando na pele e a pele absorve toda. A mesma coisa com o ácido hialurônico. Vou passar na outra mão para vocês perceberem, ó. Já veio mais um pouquinho. Mesma consistência. Olha, a gente vai espalhando, ó. E ele absorve a pele. Fica um líquido e a pele absorve todinho. Bem interessante. Não tem óleo. Não é gorduroso, pegajoso. Então, se você tem a pele oleosa, fique tranquilo. Você vai poder usar esse serum de vitamina C e de ácido hialurônico. O cheiro é delicioso. A vitamina C tem cheiro de vitamina C mesmo. O hialurônico, ai, tem um cheirinho assim, meio adocicado. Não sei explicar. Mas é muito gostoso. Bem suave. Não dá problema de alergia, sabe? Diz com cheiro. Bem suave. Gente, a vitamina C, a concentração dela é a 35%. É uma das maiores que a Anvisa permite. Mais do que isso, não é necessário. Eu entrei em contato com o pessoal da CX e falei assim, olha, vocês podiam me mandar mais explicações sobre o produto pra que eu pudesse falar com mais propriedades. Não ficasse falando simplesmente a minha opinião. Então, eles me mandaram o seguinte. Eu vou ler pra vocês pra ficar uma coisa mais certinha. Olha, eles me mandaram um e-mail e aí eu vou ler pra vocês pra que vocês entendam, tá? Assim como eu pude entender. A questão dela clarear a pele. Olha só. Ela inibe a formação de melanina na região aplicada. Com isso, a pele produz menos melanina, impedindo que se formem manchas escuras e clareando as que já existem. Olha que interessante. Então, ela ajuda na inibição da formação da melanina. E na formação do colágeno? Ela produz, estimula a produção do colágeno, melhora a hidratação da pele, a textura e o vício. Muito interessante. É excelente mesmo. Ela pode ser usada todos os dias? Aqui diz que sim. Ou de manhã ou à tarde. Embora ela seja uma vitamina C estabilizada, se você não armazenar ela da forma correta, você pode oxidar esse produto. Então, como que você tem que fazer? Abriu, igual no meu caso. Eu abri aqui com vocês, tá? Esse vidro novo. Já vai pra geladeira. Quando eu for usar pela manhã ou à noite, eu vou tirar da geladeira, aplicar no meu rosto e voltar com ela pra geladeira. É assim que funciona pra que o produto seja 100% eficaz. Pra que você não perca nada dele. Então, gente, abriu a vitamina C, vai pra geladeira. Usou, volta pra geladeira. Tá ali que ela tem que ser armazenada, tá bom? Depois você não vai reclamar que o produto oxidou, que o produto perdeu a propriedade dele. Mas você tem que cuidar bem desse produto, tá? A mesma coisa, o ácido hialurônico. Gente, o ácido hialurônico, ele é um preenchedor de rugas. É um potente hidratante das nossas rugas. É maravilhoso. Esse aqui, ó, é a 100% a concentração de ácido hialurônico desse sérum. Então, você pode usar ele tanto de manhã quanto à noite. Se usar a vitamina C de dia, não esquece de usar seu filtro solar. É importante. Então, por exemplo, lavou o rosto de manhã, passou a vitamina C, protege o seu rosto. Isso é importante. À noite, lavou, tonificou, passou o seu ácido hialurônico. Aí, se quiser passar mais algum produto, porque sempre a gente começa os produtos líquidos. Vocês que já me seguem aqui sabem. Sempre dos líquidos, dos mais levinhos para os mais oleosos. Cada vez mais, a gente tá procurando praticidade na nossa vida, não é assim? A gente tá em busca de produtos que vão simplificar a nossa vida. E eu achei interessante, quando a SIX me mandou esses produtos, estudando sobre eles. Porque eu já usava, já conhecia, mas eu comecei a ler mais, entender um pouco mais sobre esses produtos. É que a vitamina C e o hialurônico são produtos que se completam. E você depois só vai precisar usar o seu protetor solar. Então, se você quer, Simone, eu quero menos produto para a minha pele, eu quero menos custo para poder pagar por esses produtos. Tá aqui uma opção. Então, você vai estar usando dois produtos para hidratar, para proteger a sua pele, para clarear a sua pele. E você vai estar pagando pouco e eles vão se completar e serem quase que suficientes. Só um protetor solar aqui já é o suficiente para manter a sua pele bacana. Olha que interessante. Muito bom. Se você gosta de usar vários produtos, tudo bem. Mas se você quer praticidade, Simone, eu quero pouquinho produto, não gosto de ficar passando camadas e camadas e camadas de produtos. Então, minha amiga, o ácido hialurônico, vitamina C, protetor solar, você está pronto. E eu fiz para vocês um teste da maçã. Onde eu parti a maçã ao meio. A metade eu deixei ela sem nenhum produto, né? Limpa, só partida. E a outra metade eu coloquei a vitamina C por cima. Para que vocês pudessem entender que ela protegeu aquela maçã de ficar preta, de oxidar. Porque ela não é um antioxidante. Então, eu passei na maçã para vocês verem uma e outra. Mas eu vou mostrar para vocês o antes e o depois para que vocês possam entender. Música Viram que interessante, gente? Muito legal, não é? Eu amo. Esse aqui já é meu terceiro vidro. Já vou usar porque eu amei. Cixi, muito obrigada por ter se lembrado de mim. É um prazer trabalhar com empresas sérias que pensam na gente como um consumidor final que realmente quer adquirir o produto. Não adianta você chegar no mercado com um preço absurdo que a gente não pode pagar. Então, meninas, olha. Ou meninos, está aqui a sugestão. Dois produtos que você pode usar. Um preço maravilhoso. Se você quer uma opção de produtos práticos para o seu dia a dia, está aqui. Os produtos da Cixi. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha sido útil para vocês. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Conhece vitamina C, ácido hialurônico? Tem alguma pergunta para ser feita? Pode comentar aqui que eu vou ter prazer em responder vocês. Gente, não esquece de cuidar da sua fé, de cuidar de você. Quanto maior for o caso de amor que a gente tem com a gente mesmo, sabe? Maior vai ser a capacidade de amar o nosso próximo. Então, a gente tem que se amar, se respeitar. Porque a gente possa passar isso para outras pessoas também. Queridos, muito obrigada pela companhia. Que Deus abençoe vocês de uma forma maravilhosa. Até o próximo vídeo, meus queridos. Tchau. Tchau.